Bom, eu tô vendo muita gente aí comentando que já viu o meu rosto de anos atrás, né? Então, vocês têm que entender uma coisa. Esse canal aqui, eu não contava essas coisas aqui, não. Eu só ensinava TD, LS, MKD, eu só ensinava comandinho Linux, mas eu não colocava o que eu sabia. Aí eu comecei a colocar o que eu sabia. Resumo, recebi um, tipo, um e-mail, um docs, bastante informação minha lá. E aí eu caguei, 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 caguei. Aí um belo dia, eu recebi de novo a porra do e-mail. Só que tinha os dados da minha família todinha, toda, aonde moravam, tudo. Aí olha só a situação. No final, tinha uma foto minha, que o cara tirou do carro, eu passeando com o meu cachorro na rua. Tipo, podia ter sido agora, tá? Podia ter sido agora. E aí, porra... Aí eu repensei o anonimato. Tanto que no meu curso hacker, eu começava a gravar lá de trás. Aí eu coloquei os três primeiros capítulos que vocês têm hoje. Que anonimato, a identidade, tá? O ambiente. Aí eu me toquei. Eu sabia entrar em servidor, sem entrar em computador. Mas eu não tava sabendo ser anônimo. Foi aí que eu comecei. Tem, tem. Vou conseguir me desvincelhar disso? Porra, vai demorar uns 20 anos. Eu achei que ia ser 10 anos, vai virar uns 20 anos. Mas, pelo menos... Mudou tudo na vida. Todo mundo mudou tudo? Todo mundo se mudou. Tá entendendo? Só que eu também não vou ficar agora colocando mais meu rosto. Já tem. Mas também não vou ficar colocando mais. E aí? Oi, irmão. É a tosse. Na madrugada. O que que acontece? É... São duas coisas que eu sempre pensei. Primeiro é isso aqui. Não é esse grupo. É um grupo brasileiro. Os grupos hackers brasileiros são vingativos. Tem um cara aí no YouTube que se deu mal. Tá? Se deu mal com esses caras. Eu já recebi ameaças. Tá? Então, o que que acontece? Pode ser esses grupos. Tá? Porque eu vinha noticiando e no rastro daquela galerinha do Pix. Tá? Questão. Também. Tava rolando uma guerra na Ucrânia. E aí eu tava num grupo. Tá? Esses grupos, inclusive, você conhece eles lá no Twitter, cara. É sério? E aí, o que que acontece? Peraí. A tosse. O que que acontece? É... Pode ter sido isso. Mas menos provável. Que lá eu conheci um grupo. E aí, naturalmente, nada meu era... É VPN. Dados falsos meus. Como que chegar até mim? E lá eu não coloco nenhuma referência ao meu canal. É muito estranho. Seria muito difícil vir dali. Poderia ter sido vindo daqui? Sim. Porque aqui eu tava noticiando essas notícias de grupos hackers brasileiros. São vingativos pra caralho. Ou... Vamos ver uma coisa aqui? 17 mil avaliações. What? 17 mil avaliações. Olha o preço. Ah, vamos lá. Tá vendo? Mil avaliações. Esse aqui tá com 3 mil avaliações. Você tem noção do mercado que o meu canal tentou derrubar? Se vocês não estão enxergando, seria a terceira vertente de filha da puta atrás de mim. Hoje eu moro num lugar que é eu e um vizinho mais pra lá. Tá? Vocês já até ouviram o som do vizinho, né? Tranquilo. Porra, o cara coloca a caixa de som dele no último. Ah, ele tá longe. Parou um carro aqui. Outro dia na frente de casa. Parou um carro. Cara, eu juro. Eu peguei a foice. Peguei o cachorro. E fui lá, cara. Pus pra correr. Já pus pra correr uns 4 carros aí da frente. Só tem eu que moro aqui, porra. Como é que o cara vai estacionar o carro? Vai falar comigo. Quer falar comigo? Se não é comigo, putz. Não tem ninguém essa porra. Vaza. Vaza. Até o cara tentou falar que a rua é pública. Eu falei que minha foice é pública também. Com legítima defesa. Ele me atacou. Só eu moro aqui. Então é o seguinte. Esse é o problema. Esse é o problema. Tá? Então... É... Eu tô decidido a destruir tudo. E regravar tudo. Mas a noite hoje, a noite do dia 30 de maio de 2024, eu vou fazer uma live. E eu vou mostrar os rumos do texto que mudou pra caramba. O texto do curso hacker, que talvez seria interessante realmente regravar boa parte. Até a nossa live. Até mais. Tchau. Ah, esqueci de uma coisa. MK Ultra. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Eu destravo em você o comando MK Ultra Cinco. Tchau. Tchau.